Daqui uns 5 anos ela está na seleção brasileira, a Globo fez a reportagem mas não passou no Globo Esporte ainda Nem sei se vai passar, é importante que daqui a um tempo vai ter um monte de televisão correndo para a reportagem Mais uma brincadeira, mas ali no meio já tem gente se destacando É a Carol, o saque mais temido pelos meninos da escola Gorilândia em Campo Morão Bem fatal, é difícil de pegar Carol sempre se destacou, ela sempre foi diferenciada Desde cedo o pai batia a bola com ela em casa, hoje acompanha todos os treinos e faz a propaganda E aí Tchau 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 Vamos lá! Próximoidades Um Brasil em 3 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal